O feriado de Corpus Christi, ele tem sua raiz no sacramento da Eucaristia, né? A Igreja Católica, ela tem sua centralidade voltada totalmente para esse sacramento da Eucaristia, que segundo a nossa fé, é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, né? Aquilo que Ele mesmo instituiu na última ceia. Então, celebrar Corpus Christi é celebrar a presença de Jesus em nosso meio. Também é o único dia do ano que a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor saem em processão pelas ruas das cidades. E por isso a gente acredita que esta é uma das celebrações consideradas importantes pela comunidade católica. Sim, é uma das mais importantes, né? Porque a nossa igreja é a igreja da Eucaristia, né? E o corpo e o sangue do Senhor não é outra coisa, senão a Eucaristia. É a presença de Cristo. Então, celebrar a presença real de Jesus em nosso meio é celebrar o Corpus Christi. A gente percebe que a comunidade católica tem aquela tradição de fazer tapetes, né? Para esta profissão, procissão. Afinal, por que esses tapetes, padre? Isso é para embelezar, né? É algo simbólico, né? A gente viu isso no Domingo de Ramos, né? Quando Jesus adentra a Jerusalém e as pessoas colocam suas roupas, espalham ali os ramos para que Jesus possa passar. E é o mesmo sentido. É o sentido de colocar algo de nós para que o nosso Senhor possa passar também. E como que vai funcionar esta celebração aqui no município de Alto Garças? É isso. Aqui no município de Alto Garças, quinta-feira, dia 8, 7 horas da manhã, nós temos o início com a Santa Missa. E após a Santa Missa, na comunidade Matriz, na Paróquia São Sebastião, nós iremos sair em procissão para a comunidade Rainha da Paz, ali do outro lado da rodovia. E importante, claro, né? O fiel católico estar atento e participar. Nesse dia, a celebração acontecerá apenas nesse horário, padre? Isso. É uma missa de preceito, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que todo fiel católico tem o dever, perante Deus, de participar. E a celebração da Santa Missa na quinta-feira será apenas às 7 horas da manhã.